E esse Temer como a Superbabá, Temer Supernani, e agora, Paulo? Olha, o Temer veio salvar o Bolsonaro. O Bolsonaro estava assim... A gente vê hoje, tem uma matéria no Valor, as investigações já estavam chegando perto do financiamento dos protestos, já estava ficando uma coisa cada vez mais complicada para ele. O isolamento do Bolsonaro, na verdade, ficou enorme. E o Temer veio com aquele jeito de quem já deu um golpe. Agora, ele veio aqui para salvar, arrumar um esquema de sobrevivência do Bolsonaro. Parece que tem um acordão à vista. Eu não sei até onde vai esse acordo, mas com certeza. O que se trata agora? Salvar o Bolsonaro, fazer a geringonça continuar andando um pouquinho, tentar arrumar uma sucessão, porque o desastre está à vista. E esse é o acordo que nós temos agora. Caso contrário, o que haveria seria? O risco de impeachment, esse salvamento possível, na medida em que o Supremo... Ninguém avançou nos questionamentos de forma mais profunda ao Bolsonaro. Ele teve mais ou menos 24 horas de trégua, ninguém fez nada. A gente ouviu muitos discursos enfáticos, combativos, de denúncia, vigorosos, mas ninguém foi no ponto, ninguém foi atrás. Mas, olha, ninguém perguntou para o Aras o que ele tem a dizer sobre mais de 150, coisa que o ministro do Supremo tinha autoridade para fazer. Tem mais de 100 pedidos de impeachment, se não há nenhum que possa ser analisado. várias outras providências simples que o ministro do Supremo, que o presidente do Supremo pode tomar, que começaria, daria curso aquilo que é o processo necessário de afastamento do Bolsonaro. E teve essa trégua, que foi uma pausa, teve a indignação, mas que não teve a linda indignação, não teve medidas concretas. E apareceu, assim, como por milagre, o Temer, para fazer esse acordão, que é realmente um acordão para garantir a sobrevivência desse governo e garantir que essa coalizão da qual o Bolsonaro faz parte, agora o Temer também agora passou a ser uma voz, não sabemos mais quem está dentro disso aí, uma parte do governo Bolsonaro também está, para ter uma voz na sucessão que vai se desenrolar em 2022, né? Exatamente. Olha, Alex, só antes de passar atualizando comentários aqui rapidinho, a Vênus está dizendo, Temer veio salvar o programa Ponte para o Inferno dos Liberais. Milo, Temer não é pacificador, ele quer manter Bozo no poder para consolidar o seu golpe. Ambos são fascistas, um soft e o outro não. A Lia está dizendo, é um leão com dentes na boca dos outros, por isso ainda não viramos a mesa, também acha uma cobra mal matada. Artemisia, Temer garantiu a continuidade do golpe para as reformas. Paulo Henrique está dizendo que a CPI deve centrar foco nos militares que ocupam cargos no governo, principalmente no Ministério da Saúde. Eu compartilhei uma matéria sobre o grande acordo nacional, que seria mais ou menos o seguinte, salvo os filhos do Bolsonaro, salvo o próprio Bolsonaro, e o Bolsonaro arrega para o Xandão. Mais ou menos isso, esse seria o resumo da história. Eu queria te perguntar, Alex, você acha que o impeachment também ficou mais distante depois do dia de ontem? A possibilidade de impeachment agora que o Bolsonaro deu essa regada monumental? Não, acho que não. Essa carta, claro que foi uma peça de marketing, não tem nenhuma verdade ali, né? É tanto peça de marketing que foi escrita pelo marqueteiro do Temer, o Elcinho Mouco, que foi com ele à Brasília. Claro que é uma peça de marketing ali, é tudo mentira. Porém, porém, o Bolsonaro teve que elogiar um cara que ele chamou de canalha anteontem. Isso quer dizer alguma coisa. O Bolsonaro teve que se comprometer com algumas coisas ali por escrito, por escrito, não falando, por escrito. Então, apesar de ser tudo falso ali, ninguém acredita em nenhuma palavra daquelas, ainda mais uma dupla daquelas, quem vai acreditar na dupla Temer e Bolsonaro. Porém, porém, eu acho que o STF colocou uma tornozeleira eletrônica nele. Ele agora vai ser monitorado. Quer terminar o mandato? Para com isso. Se não parar com isso, não vai terminar o mandato. Eu entendo assim que agora ele está com tornozeleira eletrônica. Ele está monitorado. Vai de novo fazer insinuação de urna eletrônica? Vai de novo dizer que vai ter alguma coisa no dia 15 de novembro? Aí realmente é... Então, eu entendo assim. Alex, de urna eletrônica ele até fez no dia de ontem. Ele chegou a falar de novo, ele atacou o Barroso, dizendo que ninguém acredita na urna eletrônica. Mas está mais calminho, né? Ele, de fato, está com essa tornozeleira. Mas se ele está com tornozeleira, eu te pergunto, ele não chega até o fim? Ele não consegue empurrar até o final com essa tornozeleira? Vai depender dele, do comportamento dele. Ele tem que ficar ajoelhado no milho. Pô, aquele cara fanfarrão. Nenhum canalha vai lhe prender de anteontem. O cara ajoelhou no milho. O cara elogiou o Moraes. Ele ajoelhou no milho. Tanto que está sendo chamado de milho. Ele se desmoralizou. Claro, e aquilo, para muitos, aquela carta é uma carta de habeas corpus. Tanto que ele chamou o advogado. O advogado para escrever o habeas corpus dele. Esse é o sentido. Agora, isso aí não vai arrefecer o ânimo das manifestações, nada disso. Não, não acredito. Vai continuar a mesma coisa, porque tem que ter uma pressão. Tem que ter uma pressão para ele, mas que ele ajoelhou no milho ontem. Meu Deus do céu, ajoelhou. Porque aquele Bolsonaro no cavalo, com uma espada, independência, teve que parar ontem, está certo? O que eu entendo é o seguinte. O que é essa tornozinha eletrônica? Quer concluir o seu mandato? Fica quietinho, não faz motocicleta, e não é só negócio de construção. Não pode fazer motocicleta, não pode fazer aglomeração, não pode proteger os filhos da polícia. Sabe? Tem uma série. É um decálogo. Tem os dez mandamentos que ele tem que cumprir. Então, por isso que eu não acho que vai arrefecer o ânimo das manifestações, nada. Generais não gostaram da rendição que desmoralizou o Bolsonaro publicamente. Tem esse comentário da Regina também, dizendo que ele é mentiroso, canalha, falastrão, trair sua base para se safar da cadeia. Esse é o resumo da ópera. Mas como é que os militares vão se articular sem um líder forte, né? Com um líder que está desmoralizado, Paulo. Ele está desmoralizado. Como é que fica o projeto dos militares? Passo para você. Olha, primeiro, eles conseguiram salvar essa coalizão de poder. Com esse acordo, Temer, que vai ter também o Alexandre de Moraes, pode não se encontrar pessoalmente com o Bolsonaro, mas certamente ele está sendo incluído nesse acordo, porque afinal ele é um homem do Temer. Foi o Temer que o colocou lá. Foi o Temer que levou, que colocou o Alexandre de Moraes no Supremo. Portanto, as relações políticas são reais, né? E o Temer é o sujeito que quer fazer esse acordão. Evidentemente, alguns militares podem estar assim deslocados, porque eles podiam estar achando, podiam estar calculando que ainda seria possível prosseguir na conquista do Estado. Eu acho que não estão mais. Mas eu acho que, na verdade, eles vão é conservar o poder e achar alguém pra sucessão. Porque eles não têm alguém pra sucessão. Será que eles vão continuar alinhados com o Bolsonaro? Será que isso é um acordão com o Bolsonaro prosseguir, disputar 2022? Ou ele vai ser excluído em 2022? Eles vão achar outro candidato. Isso é uma questão que a gente não sabe. Porque, vamos dizer assim, se for pra colocar o Bolsonaro, é um tipo de acordo. Se for pra achar outro candidato, que pode ser o Xandão, por exemplo, que pode ser outro, vamos dizer assim, do que eles estão falando, que tudo cabe nessa coalizão. Pois assim, tem um mundo de direita, de centro-direita, que estava descolado, que está se recolocando, se colando de novo com o Temer. Vamos dizer assim, o Temer não é qualquer coisa ali, ele não tem um papel qualquer. Ele tem um papel, e essa conversa tem um papel qualquer, tem um papel importante pra recompor. Por quê? Porque nós temos uma sucessão encaminhada para a esquerda, especialmente para o Lula. Com esse jogo, muita coisa pode mudar, tá na cara. Muita coisa, a tentativa que se quer fazer, um, vamos preservar o Bolsonaro, e dois, vamos mexer na sucessão, porque a sucessão é do jeito que está, a gente vai entregar o país pro inimigo de sempre. E isso eles não querem, de jeito nenhum. E isso eles não querem, de jeito nenhum.